A gente começa falando agora de transporte público que funciona 24 horas por dia para atender o Romeiro do Divino Pai Eterno que sai de Goiânia ou retorna da capital da fé. Festa que está terminando esse final de semana, né? E na cidade o pedestre tem prioridade em ruas onde o trânsito está bloqueado para veículos. É possível fazer um city tour em Trindade? Há um saber na reportagem de Giovanni Azara. Se você não consegue caminhar até Trindade, ainda tem a opção do transporte público. De acordo com a RMTC, como a demanda aumenta durante a festa de Trindade, vários ônibus do Eixo Ayanguera fazem o trajeto do Terminal Padre Pelágio até aqui o Terminal de Trindade a cada 10 minutos. E como nos últimos dias da festa essa demanda aumenta muito, os ônibus circulam durante as 24 horas do dia. Na cidade a prioridade é para o pedestre. Algumas ruas, inclusive, ficam com o trânsito bloqueado. E olha só, uma das maneiras mais legais e eficientes de se conhecer Trindade, de circular aqui pela cidade, é assim, ó, com o tuk-tuk. Que é essa moto, espécie de moto com a cabine. O passageiro parece estar num carro, mas está andando numa moto. O City Tour é o período de uma hora, a gente faz os locais turísticos da cidade, que é conhecer a nova construção da Basílica, a Vila São Bento Cotolengo, as Carmelitas, aonde foi achado o medalhão, a Igreja Padre Pelágio, a Igreja Matriz. É o percurso de uma hora, a gente cobra 70 reais. Para quem quer aproveitar esses últimos dias de Romaria, hoje às duas da tarde acontece o Encontro dos Carreiros, no Salão Paroquial da Igreja Matriz. E às cinco e meia, uma missa especial com os carreiros, na Praça do Santuário Basílica. Amanhã, no domingo, último dia da festa, Alvorada Festiva, às quatro da manhã, com queima de fogos. Às cinco e quarenta e cinco, a Santa Missa, na Praça do Santuário Basílica. E às oito da manhã, a grande e tradicional Missa Solene. E às cinco da tarde, a procissão luminosa e celebração de encerramento. E às cinco e meia, uma missa especial com os carreiros, na Praça do Santuário Basílica.